O jogo que você procura está aqui E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal Mestre Game E vamos lá para não esquecer de nada de The Last Champions Vamos lá Vamos lá Vamos pôr essa tabla É você, Bill? Onde você encontra ele? Hã? Lugares diferentes Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja É um tribo índio Bom, então vamos conferir Vamos, vem É um tribo índio Eu não vou quebrar isso Vamos, tem outro caminho Aqui embaixo Olha onde pisa, é uma boa queda Vamos lá Você está bem? Eu estou tentando aprender a subiar Sim Você não sabe assobiar Parece que eu sei assobiar O mundo está acabando e ela quer assobiar Por aqui Por aqui Por aqui Olha aqui O que está ali? Caraca esse ai veio, não sei da onde Parecia do nada Nojento. Essas armas com o gancho é bom pra caramba. Nojento. Nojento e feio. Não precisa de mais nada. Tem que fazer um molotov. Deixa eu dar uma olhada nessa escada, ver se dá pra entrar aqui. Segura. Chamou de rosa na cara. Agora abra o portão, só isso. Certo. Cuidado. Certo. Certo. Ok. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Certo. Então conseguimos um carro com esse seu amigo. E depois? Depois vamos procurar o Tony. Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe. Então precisamos do carro. Ei, olha. Gnomos. Ah, são gnomos. Daora. Cara. Eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Essa menina é meia doida. Ela gosta de gnome e não gosta de fada. Vamos casculhar aqui galera. Esses locais aqui que vem. Deve ter bastante coisinha. Pra gente montar nossa arsenal. Não dá. Mas por como é que fica esses negócios escondilhas. Se não olhar ali e ver, você não percebe. Gente, olhem pra essa casa. Olha só isso. Um balão... Um balão no cofre. Essa não é a pior parte. Vou botar a faquinha que eu acho que nem é boa. Será que você pode, o pobre seu, jogar a boca nos mortais? Como que vai explodir aí? Pegar fogo? A iluminação necessária. Tem que tomar algum código para colocar aqui. Tem um gatinho aqui, cara. Aqui, não é a iluminação aqui? Não entendo. 3, 43, 78. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Ou seja, não entendo. Quem sabe lá? É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. É, o Bill tem o dinheiro. Será que eu não assino ele toda? O Bill não é fraco não, hein? Qual é esse cara? Ele nos ajudou a trazer mais coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achá-lo. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Caraca, quanto item! Como é isso? Bill sabe usar um arco? Acho que sim. Uma armadilha. Na sério, né? Vamos usar um molotov nisso. Um bilhete aqui, ó. Olha essa combinação. Ah, então é esse aqui, olha. O dominante é o cofre da picape. Do lado dele tinha uma picape. Vamos dar uma olhada, rapazinho. Aqui é a picape. Ah, agora abri, tá vendo? Muito bem. Agora, vamos embora. Vamos lá. Caraca, quanto item aí. Estou charpado de item. O outro bilhete falava que era lá perto de uma... Livraria, por causa assim. Só que eu não sei essa livraria. Acho que eu já passei e não me liguei. Exilei. Olha um arco. Que sim. Eu gosto de arco pra caralho. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Ainda é boa. Tá limpo, subindo. Tá bom. Tá limpo, subindo. Vou pegar essa tábua pra gente poder passar pra lá. Olha. Podemos usar isso. Tá bom, agora ainda pode. Deve ter uns 5 metros essa tábua. Tirando pelo tamanho dele. Maluco forte. Maluco forte. Vamos experimentar isso. Não, não. Tô pouco. Nossa, velho. Muito bom. Ah, merda! Só uma manga. Escuta. Escuta. O Bill não é exatamente... Um cara muito estável. Quando chegarmos lá... Deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Ele... Ele não gosta muito de estranhos. Ele é bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo pra conhecer você. Ele é louco. Mas ele... Ele é gente boa. Ele é louco. Ele é louco. Caraca, que arco onda porra. Vocês viram? Só um no coco. Ele matou o instalador. Que é um dos mais fortes. Que morreu. Sai dele. Sai, 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 sai. Sai da frente, peraí. Tô falando. Sai da frente. Escutou isso? É. Droga. Essas coisas são muito legais. Esse é um jeito de fazer. Caraca, eu devo ir muito de perto. Vamos. Poxa, pode armadilha, velho. Fique perto. Peguei você. Troca, Bill. O que aconteceu? Uma armadilha, velho. É mais uma armadilha idiota do Bill. Essa, geladeira, pode ser o contrapeso. Ok. Caraca. Que aronda ai. Pode acordar e eu vou descer. Deandro. O que agora? Não dá pra escolher arma ai. Não dá pra escolher arma ai. Merda, estão vindo. Não dá pra escolher um bocadinho. Mas eu não dá pra escolher uma arma. Calma! Não dá pra escolher uma arma. Não dá pra escolher uma arma. Não dá pra escolher uma arma... vc ai não Caralho, acertei, vindo pra mim. Tô esperando, Ellen. Espera aí! Droga! Tudo bem? É! Você consegue? Tudo bem. Toma! Pega! Obrigado. Obrigado. Que droga! Vamos! Não tá acordando! Rápido! Ajeita a maçã! Toma! Me solta! Me ajuda aqui! Não acerta nenhum! Espego! Eles estão chegando! Aqui! Escavador, mano! Caraca! Sai de cima de mim! Xílio! Cober! Seja de mim! Escavador! Fương que eu não posso perder! Escavador! Fâng Escavador! Hã? Levante e fique de perto! Ali é o mil! Boca! Vamos a botar caminho, por aqui! Corre ele! ... ... ... Não deixa não. Corre, corre, corre. Ah, ele ganhou. Ele ganhou o instalador. Ok, adiu. Ele morre. Ele morre. Ele morre. Vai, ele. Vai, ele. Vai, ele. O que? Cara. Foi por pouco. Ah, valeu. Pelo heroísmo e tal. Ah, Ellie. E o que você... Joel? O que você tá fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu tô limpo. Se eu vira algum cavajo. Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirraia? O que o cara tá fazendo aqui? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente. Pega meu carro. Aproveite. Pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se! Você me algemou! Eu preciso que você fique dieta. Não, não. Tá bem? Não, não é? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Não é verdade, Bill. Vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Mas tá bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles. E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Beleza. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me percam de vista. Seria difícil. Para com isso. Tipo... Sua baleia. Tá certo. Peguem todos os materiais que quiserem. Ou que possam ser úteis. Obrigado. Ellie, veja se tem algo que possamos usar. Tudo bem. Tem bastante coisinha aqui, né? Mapa de views! Vou botar uma fita isolante para poder montar mais uma faca ali no meu cano! Caraca, tem um monte de it também, que é a casa do Bill, hein? Fizemos a limpa! Vou jogar X-A3! Eu também, também não sei! Bob Fischer, não toque nesse tabuleiro! Bob quem? Deixa quieto! Encontraram tudo? Tudo bem! Tá, vamos! Não deixem a porta aberta! Beleza! Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas! Vamos! Só fique comigo! Não acredito que você concordou com essa palhaçada! Você devia ter deixado eles para trás! Você não tava brincando todo dia! É, nenhuma figura! Vou dar uma olhada por aqui! Lá não tem nada útil! Vá em frente, pegue o que quiser! Obrigado! Fez 5! Eu já achei! Vá em frente, pô! Onde está a tese? É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? É, só aqui ralho? Ah, foda-se também! Esse cara tá brincando. Então de vamos, Bill. Vê o outro esconderijo? Tá mais pra arsenal. Peraí, achei que a gente ia consertar um carro. Nós? Sabe consertar um carro? Bill, só... Como eu disse... Seguiu mal fulgado. Manda na cara aí, ó. Só vou pra esse lado porque estou cheio de acertado. Vamos precisar de mais armas. Pô, ele tá ajudando. Já ajudou a abrir uma cerca. Não é inútil não, maluco. Acho que é a mesma coisa daquele plano, né velho? Testa. O cano é bom. Tem que ver se ele dura mais que o cano. Tem um aqui dentro. Você não respondeu a minha pergunta sobre a testa. Achei que vocês eram em separação. Bom, galera. E é isso aí. Chegamos ao próximo de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal. Deixem seus comentários. Dá like no vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Falou. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. E por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar um desses carros? Ah, tá. Não seja babaca. Os pneus estão podres e as baterias mortas. Você terminou? Não quero nem pensar em como os motores estão por dentro. Só os militares fazem baterias mortas. Que troca! Infectado!